No entanto, em que medida essas representações se alinham com a realidade? Deixando de lado a ficção, a conquista do Oeste estava repleta de histórias fascinantes, mas também era uma saga repleta de política e trabalho árduo e rotineiro. Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini 100% focado no YouTube e hoje eu venho trazer para vocês experiências dessas minhas três anos de YouTuber. Consegui salvar um canal que ele havia flopado. Esse canal foi um canal que eu sempre falei para vocês que eu fiz um canal de Faroeste há anos atrás só para ganhar inscritos e depois esse canal não passava na monetização porque eu nunca conseguiria ter um conteúdo original, porque eu pegava filmes de Faroeste que eram para vender produtos adultos, essas histórias todas que eu já contei para vocês várias vezes. Depois disso, esse canal chegou a ter 3 mil inscritos e tudo que eu botava lá não dava certo. Depois que eu tirei o Faroeste, porque ele foi reprovado e começou a tomar. Aí ele tomou um strike, que eu também já fiz vídeo aqui mostrando que ele tomou um strike na época e ele ficou parado. E por mais que eu mexesse, eu transformei ele em comida, não deu certo. Transformei ele em sedução, não deu certo. Nem sedução deu certo nele. Falei, bom, como é que eu vou fazer com esse canal? Aí veio a inteligência artificial, falei, bom, eu vou parar e vou pensar como que eu vou trabalhar com esse canal através da inteligência artificial para poder movimentar ele. Falei, bom, eu vou fazer questões de futebol, de esporte, porque o pessoal do Faroeste vai gostar do esporte. Plopado. Não dava nem 10 mil ações por vídeo, dava um trabalho danado já com a inteligência artificial. Não tem jeito, tem que me render, tem que voltar ao Faroeste. Mas adiantava eu voltar ao Faroeste com os vídeos que não iam passar na monetização. Eu falei, não, agora eu tenho a inteligência artificial. Vou começar a pedir para a inteligência artificial criar histórias do Faroeste. Vou perguntar se ela conhece o personagem e tal. Aí o JNPT fala, conheço. Então se você conhece, me descreve uma parte desse personagem. Me descreve quais os filmes. E dali eu fui montando. Falei, eu vou levar vocês para o canal logo. É isso aqui. Ah, detalhe. Não vou ficar aqui do lado, porque para eu poder levantar esse canal, eu tive que fazer uma big de uma edição. As edições que eu acho que estão fazendo a diferença para esse canal voltar. Porque como eu acabei de falar, eu pego um texto do JNPT, ou eu faço uma modelagem também. Já fiz três ou quatro modelagens de vídeos de fora, que ainda vão ser lançados. Eu vou mostrar para vocês os primeiros vídeos que deram certo. Depois eu vou fazer um vídeo com vocês aqui, que vai ser através do chat GPT, de uma modelagem de um vídeo. E vou mostrar que o principal, o fundamental, é o capricho da edição. E eu sou caprichoso. Quem não sabe disso é porque não é inscrito. Você pode até ser garantido lá em Berenia do Pará, mas aqui eu sou caprichoso nos vídeos. Então se você não é inscrito, aproveita o momento, se inscreva, ative o sininho, e já venha acompanhar comigo como salvar um canal. O nome do canal é O Código do Oeste, Contas e Aventuras. Eu virei aqui no sobre dele, vocês vão ver que é um canal antigo, de 2021, 3 de agosto de 2021, foi quando eu criei esse canal. É um canal de 3 de agosto de 2021, mas eu retomei ele, vamos aqui em vídeos, mais antigo, eu retomei ele há um mês, né? Com esse aqui, que é o trailer para não inscrito e inscrito, o Código do Oeste, foi chato de APT. Ele me deu a dica do nome do canal, ele me deu a dica das imagens iniciais, ele me deu a dica das histórias, ele fez basicamente tudo, óbvio que eu sempre colocava algo meu, como eu sempre falo a vocês, coloque algo pessoal. A capa, fui eu que pedi com o Prompity, eu fui pedir também, não, ele já foi no Leonardo aí, me faça imagens com cowboys de costas indo embora do Velho Oeste. Aí ele fez isso aqui, onde eu fiz meu banner. Aí depois aqui falou, me faça imagens de cowboys de frente assaltando uma diligência. Aí ele foi fazendo as imagens e eu fui montando o meu novo canal. O mais antigo, temos um em alta já, 7,700 a um mês, 7,200, 13 a um mês, 500 e pouco a dois dias. Agora eu vou vir aqui, em meus vídeos, aí nós vamos vir aqui no Analytics, e no Analytics eu vou botar 90 dias, porque 28 não dá porque tem 35 dias o canal. Então nós estamos aqui, nós estamos hoje no dia 17, 17 de outubro, desculpa, eu estou gravando esse vídeo, e aqui foi o ano de setembro, na verdade dia 9 de setembro, o dia que ele começou. No dia 9 de setembro eu voltei com o canal. Então nesse período ele teve 18,900 visualizações, mil a mais, porque não tinha nada, ele estava parado, então ele teve mil a mais, ele teve 372 horas de visualização e ele teve mais 100 inscritos. Ou seja, eu salvei o canal. Então eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, como que eu criei todo esse conteúdo do canal. Vou montar para vocês um vídeo, exatamente como eu estou fazendo. E vocês vão ver que eu já tenho um vídeo preparado aqui até dia 15 de novembro. E eu estou fazendo agora mais uma série essa semana, ele vai até mais ou menos aqui dia 10 de dezembro, semana que vem eu levo ele até 20 de dezembro, e na última semana de outubro eu levo ele até dia 31 de dezembro. Esse canal, ele vai ficar totalmente preparado para o ano que vem. eu quero monetizar esse canal no máximo, no máximo em março do ano que vem. Por que em março? Poderia ser janeiro, mas janeiro, fevereiro, depois do dia 20 de dezembro, é uma queda muito grande que acontece nas nossas visualizações. Talvez, nesse canal Dark, como ele é de histórias do faroeste, de lendas, de mitos e de curiosidades do faroeste, talvez ele não clope. Como eu disse, eu adoro, você vai flopar para ele. Ele não pare, como ele estava parado. pode ser que ele antecipe março, mas a minha previsão é de 300, 300 horas em 28 dias, eu vou chegar no mês que vem, normalmente isso dobra, vai 600 horas, 1.000 horas. Eu chego em novembro, ele vai dobrar 2.500, 3.000 horas. Eu devo chegar lá para dezembro, janeiro. Por isso que eu falo dali em diante, como cai, eu vou esperar até maio, até maio, não até março. provavelmente ele vai fazer em março a manodização, porque ele já tem quase 2.000 inscritos, a gente pode voltar aqui. Os inscritos eu aproveitei, eu tinha que ter aproveitado isso antes, quando ele tinha 2.930 inscritos. Eu não sei se eu vou conseguir pegar esse print da época e mostrar para vocês. Esse aqui é o último vídeo, está 2 dias, 16 horas, está com 564 visualizações, então está ruim. Ele vai chegar daqui a uns 10 dias a 4.000, 5.000 visualizações. Então eu vou aproveitar esses inscritos aqui, aproveitar todo esse processo para a gente poder exatamente monetizar esse canal o mais rápido possível. Recupere em canal. Se você tem um canal igual a esse, dá para recuperar. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no canal. Onde eu sempre falo para vocês, contos e aventuras. No início eu já falo para vocês, eu sempre dou os meus canais já para o YouTube começar a me entregar só os vídeos que eu quero. Ele já está entregando várias outras histórias além de faroés, porque esse canal também na época tentei fazer algo de histórias bíblicas também, atualmente na época da Babilônia, essas coisas todas. Mas daqui a pouco ele vai aprendendo, está voltando a me entregar várias coisas sobre faroés. Mas eu tenho aqui também as minhas inscrições, são os canais que eu me inscrevi, os canais gringos onde eu modelo muito do lado de fora. Então vamos aqui gerenciar. Vou escolher um canal gringo aqui fora. tem um Arizona que eu gosto muito que é esse aqui. É o canal Arizona, é um canal monetizado. Vamos escolher aqui qualquer vídeo desse aqui. Bom, esse aqui só como exemplo. Esse aqui como exemplo. Ele conta a história do velho Oeste. Seu espírito do velho Oeste. Ele é um contador de história e é exatamente esse estilo que eu quero. Eu venho nos três pontinhos, mostrar a transcrição. a transcrição agora tem que vir aqui embaixo para a gente solicitar novamente. Solicitar, transcrição. Novamente aqui nos três pontinhos. Ocultar data e hora. E eu vou com o botão direito traduzir para o português. Traduziu. Copio ele todo. Deixa eu levar lá para cima. Copio ele todo. Copiar. Venho no meu bloco de notas. Venho no meu bloco de notas. dou um ctrl-v. E aqui começa o meu trabalho de cortar o olá pessoal. Essas coisas todas para poder levar para o chat GPT. Vamos começar o processo de modificar a história para termos conteúdo original. Aqui no chat GPT eu pedi para ele reescrever os textos a seguir. Fui trazendo pedaço para não trazer ele completo. Porque senão o GPT não faz completo. Fui trazendo em 3.000 e 3.000 caracteres. 2.800 por aí. 3.600. E fui copiando e devolvendo para lá as nossas partes. Mas o principal que eu quero falar com vocês não é só isso. Aqui ele refaz como sempre refaz qualquer vídeo que eu faça para vocês de modelagem é a mesma coisa. Peço para ele refazer para a gente poder sair totalmente do direitos autorais essas coisas todas. E depois de fazer tudo isso eu pedi para ele crie uma breve análise sobre esse texto para os apaixonados pela história do Velho Oeste. Peço a inscrição no canal o Código do Oeste Contas e Aventura. Aí ele fez aí eu fui depois coloquei lá e fui tirando onde estava texto coloquei vídeo essas coisas todas. Aqui eu mostrei para vocês mas isso eu faço qualquer modelagem eu já fiz vários vídeos mostrando isso. Mas eu pedi para ele aqui me dê ideias de imagem para de mostrar essa história. Aí claro ficaria só você mandar o texto aí eu copiei parte por parte e vim pedindo para ele me dar ideias de imagem por parte. Não me dar ideia total porque às vezes quando você pede total ele dá 10 ideias para um texto gigantesco e aqui ele foi me dando 7 em média por partes. Vai ficar muito bacana. Então eu vou fazer com vocês essa primeira parte para vocês verem como eu estou trabalhando exatamente para poder revitalizar esse canal. Vou selecionar a primeira parte do texto e já vou levar para o Clipchamp para ele colocar a voz embaixo o faroeste. eu já tenho minha trilha sonora já tenho tudo pronto aqui no Clipchamp gravar converter eu vou transformar hoje a voz no Donato e um pouco mais lento de acordo com o que hoje é uma narrativa eu não vou estar contando uma história Ctrl V salvar a mídia ele vai ficar pronto eu já tenho aqui minha trilha sonora também do canal que é essa aqui já vou colocá-la até aqui embaixo a mídia ficou pronta essa minha primeira parte tem 3,30 e agora aqui eu vou regular o cinema popularizou na mente das pessoas narrativas quase legais botar essa trilha sonora na faixa de 10 deixa eu na faixa de 15 depois eu vejo eu já tenho minha trilha sonora já tenho minha narrativa a partir de agora eu vou trazer as imagens vamos começar a criar as imagens e trazer para cá para o Clipchamp então aqui já estamos o Leonardo aí quem não tiver a conta cria só a conta ou então entre eu como já tenho conta já entrei direto você vai preencher aquelas coisas básicas do Google essas coisas todas aqui no canal nós temos vídeos sobre isso eu vou usar a animação 3D essa daqui ele traz para essa tela e nós já podemos entrar aqui Generate em modelos você pode como sempre traduzir em português depois voltar para o inglês vou fazer isso vou traduzir em português depois eu volto para o inglês ele nos dá 150 créditos por dia como eu já falei em várias vezes e aqui sim nós vamos começar o nosso trabalho então eu vou lá no meu bloco de notas pegar o meu primeiro prompt uma paisagem ampla e árida uma linda imagem panorâmica para a paisagem do Velho Oeste com um horizonte vasto desertos áridos montanhas céus claros e imagem para destacar a geografia da época então eu vou selecionar esse prompt vou copiar e eu posso me basear também no parágrafo tem que se basear na história e no prompt nós vamos vir aqui mas nós precisamos do nosso Google Tradutor levar ele para o inglês e aqui eu vou acrescentar estilo hiper realista 8K HD cinema para dar mais uma qualidade na imagem e começar a coordenar uma imagem de uma forma só depois nós vamos ver inclusive a CID também nessas imagens copiei voltei aqui para o Leonardo voltei para a geração de imagem CTRL V e vou pedir para gerar de duas em duas imagens aqui ao lado vou deixar Leonardo Style aqui fica assim mesmo alerta mais porque aqui tem que pagar foto real e alquimia e aqui embaixo eu vou botar o 16 por 9 que é o do YouTube eu vou pedir para gerar vai me custar só 4 tokens 2 cada um está em uma qualidade bem bacana e vai dar para a gente fazer todo o nosso vídeo junto com o Leonardo através desses prompts em inglês e esses comandos transformando mais realista e nas próximas imagens a gente começa a colocar o CID para ele poder ficar bem refletido então ele já fez a primeira imagem vou sempre baixando as duas e vou subindo na mesma hora para o ClipChamp para não confundir então eu venho aqui no meu ClipChamp cortar a imagem uma duas já coloco essa primeira vou até aumentar aqui um pouco para facilitar o nosso campo de ação uma esticadinha essa segunda que é muito semelhante mas isso funciona bem na hora que nós fomos mexer para criar mais imagens então vamos criar prompt para o prompt tornaremos um estilo prompt 2 copiar uma administração que retrata o cowboy solitário e traz estipos para o oeste montado a um cavalo lançando um boi ao lado pode haver um xerife com distintivo e chapéu de xerife representado na publicação da lei então nós vamos colocar esse vamos colocar os mesmos prompts de complemento e dali em diante quando ele fizer no próximo nós já temos que utilizar a CID vocês vão entender porque utilizar a CID mais uma vez aqui vou aproveitar o que eu coloquei ctrl V copiar geração de imagem restante não vou mexer em nada ficou tudo certinho vou dar um ctrl V aqui vamos ver ficou tudo certinho 16 por 9 como a gente queria tudo funcionando vou pedir para gerar mais duas imagens olha só que bacana ficou bem bem funcional as duas que ele pediu o outro atrás ficou muito bacana essas duas imagens download download cortar as mídias upload upload mais duas e agora nós vamos pegar o terceiro mas temos que utilizar a partir de agora prestar atenção na CID e agora nós vamos voltar e pegar o nosso terceiro prompt que é tiroteio na cidade uma cena de uma rua empoeirada em uma cidade velho oeste com cowboys bandidos envolvidos em um tiroteio dramático isso captura a sensação de perigo e conflito que muitas vezes é retratada nos filmes velho oeste mas vai ter cowboys e bandidos então eu quero algo semelhante com o que foi feito com os cavalos essas coisas todas então é preciso fazer o seguinte selecionar copiar mais uma vez leva lá para o tradutor ctrl V pega o prompt em inglês ctrl V colou o prompt aqui mas você não manda gerar o prompt você vai vir antes disso você vai ver aqui nessas três setinhas três pontinhos desculpe aqui do lado copiar CID copiou apareceu agora aqui uma mensagem dando que o CID foi copiado você vai descer até aqui embaixo e aqui show advance setting clica aqui que abriu acabou de abrir um campo para você aí você dá um ctrl V para o CID é esse número aí e logo em seguida você vai ativar o seu CID aqui embaixo use fix CID ativou o seu CID agora sim você já está preparado para gerar novas imagens e aí ele vai manter as características da imagem anterior para ficar uma coisa correta pelo menos ele tenta manter a maioria das características como a roupa às vezes os traços do rosto a cor do cavalo ele tenta manter com esse CID já ficou bem parecido está vendo cavalos na mesma cor o estilo de roupa o outro com a camisa branca o outro com a calça e assim vai então download download upload upload do CreepChamp vamos novamente pegar mais um parágrafo mais um prompt uma ilustração que destaca alguns dos notórios criminosos e gangues da época como os irmãos James ou os fora da lei Sundance Kids e Bud Casting isso pode incluir retratos desses personagens da história mais uma vez copiar o tradutor copiar e vamos fazer o mesmo processo quando nós colocarmos o prompt agora o que vai acontecer a nossa CID já está registrada nós não precisamos mais registrar ela novamente então a partir de agora tudo que nós colocarmos enquanto tiver essa CID vai respeitar os traços que a gente escolheu verá e assim nós vamos fazendo com todo o nosso texto ele colocou aqui umas imagens ele não pegou realmente as imagens oficiais mas ele fez desenhos que lembram bastante os pistoleiros download download porque o nosso prompt ele pediu o que vamos ver uma ilustração que destaca alguns dos nostórios criminosos gangues da época como os irmãos James ou os fora da lei Sundance Kids e Bud Casting isso pode incluir retratos desse personagem que eu fiz um retrato que nós estamos pedindo em forma de figuras de desenhos que está bem melhor vamos para mais uma colonos assentamento uma imagem que mostra os colonos fazendeiros viajando em carruagens ou em suas propriedades no oeste carregando suas posses e equipamentos isso destaca a ideia de que pessoas buscando novas oportunidades nas terras do oeste copiar traduzido não precisa mexer porque o CID continua aqui olha aí ele está respeitando muito bem não só a CID como os detalhes todos tudo próprios mas achei muito engraçado aqui o cavalo está de chapéu e eu vou deixar porque eu achei curioso poderia repetir isso aqui mas eu vou deixar porque é como se a gente estivesse enfatizando que a gente está fazendo caricaturas do Velho Oeste reservas de nativo americano uma ilustração que representa tribos nativo americano e as lutas que enfrentaram durante o período da expansão para o oeste destacando as difíceis condições em que vivem ainda falta um prompt para depois a gente fazer o acerto exatamente aqui construção da ferrovia uma imagem que representa a construção de ferrovias com trabalhadores e locomotivas simbolizando o avanço da tecnologia que conectou os Estados Unidos de costa a costa ele gerou locomotiva e ainda botou uma carinha na locomotiva do mesmo jeito que nós deixamos o chapéu no cavalo nós podemos deixar a carinha ou senão você pede para gerar outra imagem e assim nós completamos os sete propites as sete etapas volto a repetir você não querendo você nem precisa fazer outro você tira simplesmente esse aqui que ele está com o chapéu e aumenta o outro é o da carruagem que vai fazer exatamente o que o prompt pediu e aqui você também pode tirar esse da carinha não colocar esse da carinha e colocar só esse aqui da ferrovia ficou certinho a trilha sonora ficou tudo certinho eu não vou pedir para gerar legenda unidade de jovens porque como eu falei eu vou fazer em dois editores de vídeo das pessoas narrativas aqui para mim está bom a narração posso diminuir um pouco mais o áudio vou deixar ele aqui em quatro só para ter uma trilha sonora de fundo e não vou pedir legenda aqui eu vou pedir legenda lá no meu cap cut foi assim que eu salvei esse canal aqui eu peço as transições eu gosto dessa transição muitas vezes vemos nos filmes de faroeste de Hollywood no entanto eu posso mexer com todos eles aqui de alguma forma e da mesma forma aqui eu vou selecionar todos eles depois de ir selecionar transição e vou aplicar um estilo esse estilo vai ser zoom lento revertido eu vou querer que todos eles já fiquem assim em que medida essas representações se alinham com a realidade eu vou estar dando movimentação a todos eles aqui quando eu levar lá para o cap cut eu vou colocar os efeitos em cima disso ele já sai daqui com a minha narração com a minha trilha sonora e com a minha movimentação de zoom então eu vou exportar minha primeira parte ele vai fazer parte 1 oeste e assim eu vou fazer com todas as partes e nós vamos poder trabalhar com ele agora no cap cut volto a repetir o fundamental de eu ter salvo esse canal estão sendo as edições a facilidade que a inteligência artificial vai trazendo para poder eu revitalizar o canal revitalizar a história do faroeste botando até uma conotação mais engraçada como nós vimos aqui poderia ser o narizinho lá da do trem ou seja ele já dá a ideia de a gente poder criar vídeos infantis de faroeste para o avô mostrar para o netinho de repente o netinho se encanta para assistir um faroeste para o avô em vez de sair do videogame essas coisas todas a gente pode pensar no futuro aproveitando se estiver sendo útil dê o like que eu sempre esqueço de pedir o like mas está avisando aqui do lado piscando agora vamos lá é sério está piscando mesmo eu botei um pisca-pisca aqui do lado quando o like eu poderia saber mas prestar atenção muito nesses detalhes que estão fazendo a diferença hoje em dia numa edição de vídeo eu vou fazer essa parte vai ficar pronto uma parte e depois eu faço a segunda e a terceira parte e aí sim aí eu coloco lá no canal o vídeo no ar e deixo para vocês a URL do vídeo o endereço do vídeo para quem quiser ver lá no canal então vamos voltar agora e levar ele para o CapCut e no CapCut vou importar isso aqui é parte 1 isso aqui foi todos os próprios que foram feitos pela gente aqui já está pronto pressionando coloca ele na linha do tempo vamos ver como é que ficou o cinema popularizou na mente das pessoas narrativas quase lendárias envolvendo cowboys e xerifes em cidades empoeiradas ótimo a trilha sonora ficou bem baixinho como eu queria carruagens em fuga de bandidos cowboys solitários laçando bois e tiroteios em todos os lugares e isso é o que muitas vezes vemos nos filmes de faroeste de Hollywood no entanto e as transições também a partir de agora o que que o CapCut está de muito bom eu gosto demais dos efeitos do CapCut dos estigmas legenda e efeito do CapCut que eu gosto demais a gente pode usar efeitos aqui é mais uma coisa acrescentando então efeito que eu gosto muito o efeito de fagulha eu posso botar aqui no início começando já coloquei aqui uma fagulha eu vou aumentar um pouco eu sempre aumento um pouquinho pra facilitar a minha área de trabalho fazer a agulha pra cá então você já sai assim o cinema popularizou na mente das pessoas narrativas quase lendárias envolvendo cowboys e xerifes em cidades empoeiradas carruagens em fuga de bandidos você pode botar explosão você vai botando efeitos aí você pode inventar aqui distorção realidade distorção aqui coloca uma distorção deixando de lado a ficção a conquista do oeste estava repleta de histórias fascinantes mas também era uma saga repleta de política e trabalho árduo e rotineiro a violência também desempenhou um papel significativo nesse contexto pode ver que retrô isso aqui eu estou mostrando pra vocês como foi fazendo a edição pra dar exatamente esse toque a gente precisa de inovação e despertar o interesse que ele está vendo neste vídeo exploraremos o verdadeiro velho oeste destacando as principais gangues e criminosos da época vai falando da coisa do passado o passado não remete também aquela mensagem meio distorcida olha só dos franceses e em 1819 adquiriram a flórida dos espanhóis a partir de 1846 uma guerra de dois anos custou ao méxico metade de seu território é áudio vem aqui em cima áudio é aqui efeito sonoro você vem aqui em cima tiro ó já tem uma variedade aí você pode vir aqui embaixo onde está sendo falado e começa a colocar esses barulhos que foi anexado pelos Estados Unidos mas não precisa ser tão alto você vem aqui bota diminui o volume eu mostro a edição mesmo que eu faço que foi anexado pelos Estados Unidos e durante ele vai falar aqui eu vou copiar outro ouvir Ctrl V enquanto ele estiver falando de tiro eu vou botando os tiros aqui Ctrl V vamos ver como é que ficou essa parte vamos ver como é que ficou ele vai falar de violência agora impressionante e marcada por violência para garantir o controle de tanta terra foram implementados incentivos a imigração e legislações como além de ordinância além disso dois eventos cruciais atraíram multidões para a corrida para o oeste cativos americanos índio mais um barulho aqui ó botei lá índio desapareceu isso aqui ó ferozmente aí você volta aqui efeitos volta lá na fagulha explosão armas de fogo aí você pode voltar lá no áudio esse é o trabalho todo ó vamos ver aqui explosão pode diminuir como ele diminuiu o outro para não atrapalhar a narração os sobreviventes sendo gradualmente relegados a reservas na corrida pelo e assim você vai fazendo em todo ouro milhares de homens de todo o mundo se dirigiram para a região com respeito mas uma coisa que eu considero importante também principalmente nessas narrativas de história é a legenda e eu gosto muito da legenda do Clep Cunt até mais do que o Clip Champ eu vou aqui a legenda automática criar que ele vai fazer a legenda do nosso vídeo e agora eu vou escolher ali a minha fonte que eu prefiro o Arial Black ou qualquer outra Black eu prefiro ela mais gordinha eu gosto dela no amarelo com detalhe preto ou preto com detalhe amarelo que eu acho que realça bem em cima desses propites de desenho que nós fizemos aqui está a legenda como eu falei vou substituir do sistema para Arial Black e Arial Black posso até aumentar um pouco nesse caso aqui de 5 vou passar minha legenda para 7 e eu vou trocar aqui para esse amarelo que é o que eu mais gosto eu acho que ela fica bacana porque ela está sendo contornada por preto está vendo ela fica numa coisa bem bacana e aqui você vai corrigindo algum erro de legenda caso tenha eu costumo sempre vir aqui e colocar a letra maiúscula no início que ele tem maneira de começar com a letra maiúscula olha lá o cinema eu seleciono a legenda que eu quero depois eu posso mexer na legenda toda mas eu acho muito interessante e é importante que você faça isso em todo o seu vídeo você vai acrescentando coisas a ele popularizou na mente das pessoas narrativas quase lendárias envolvendo cowboys e xerifes em cidades empoeiradas foi assim que eu falei para vocês que eu salvei o meu canal volto a repetir fiz toda a parte que tem que se fazer de SEO do canal principalmente canal da quando eu falo gente para tirar SEO é canais que já estão com muitas visualizações canais que já estão com muitos inscritos e que o YouTube está te distribuindo mais do que o SEO do que o próprio SEO aqui você tem que fazer o SEO de início não tem como o canal é pequeno o canal é novo então eu usei um nome muito chamativo código do Oeste Oeste é palavra-chave contos e aventuras são mais palavras-chave ainda para qualquer tipo de história ou seja contos e aventuras título perfeito para um SEO fiz o meu trailer para o SEO com a transição não tem que ser feita fiz um sobre para ele fiz um sobre para ele bem-vindo ao código do Oeste então por isso eu salvei o canal ele passou nos últimos 90 dias até 372 horas mais 100 inscritos e 19 mil visualizações basicamente nós não vimos nenhum vídeo desse que eu falei vou pegar aqui o vídeo em alto fez o mais recente vou pegar isso aqui como que eu fiz para vocês darem uma olhada preparados para uma viagem épica ao Velho Oeste é o estilo que eu acabei de falar com você pronto aqui eu ainda utilizei o Clipchamp direto nos primeiros vídeos eu utilizei o Clipchamp direto mas não deixei de colocar a legenda então o canal não deixei de colocar as imagens preparem isso intercalei elas com algumas imagens de Pex eu fiquei que sabia que estava falando na época aqui do trem que estava chegando aí você volta pessoalmente mais tarde ela relembrou o Velho ficou tão satisfeito comigo que insistiu em me batizar estava falando se eu não me engano do Touro sentado aí eu achei melhor ir no Google pegar uma imagem e transformar ela em quase um desenho usando os espaços abertos do Oeste eram adequados para camelos então o que acontecia aqui quando eu tenho que jogar para imagem tipo camelo é o que dizia ali eu jogava no Pexels então eu trabalho dessa forma toda então esse estilo de vídeo ele me pediu que eu misturasse imagens do Pexel do Pixababe com imagens estava falando do Touro sentado especificamente se eu não me engano esse vídeo eu mostrei para vocês então eu tive que pegar a imagem do Touro sentado no Google fazer adaptações para o dia de hoje aí fala do camelo quando eles levaram o camelo peguei a imagem do Pexel do Camelo o vídeo de hoje é caricatura então ele pode ser basicamente todo no desenho que eu estou fazendo lá em cima do Leonardo aí óbvio se eu achar que eu tenho que jogar uma ou outra imagem de Pexels ou do Google vai aparecer nesse vídeo isso é questão de edição de você prestar atenção no que está sendo narrado do que os próprios estão te indicando e você completar o seu vídeo o importante para salvar canais hoje em dia é você ter um tema e seu canal já tenha tido uma aprovação essa foi a fundamental a primeira coisa eu falei não adianta mais esporte não adianta mais eu tentar culinária nem política e nem sedução aí o que adianta é o seguinte o que esse público veio até mim eles vieram por causa do Faroeste foi o público do Faroeste tem coisas semelhantes que o público dessa idade porque ele estava nas estatísticas do público da idade tentei não deu certo me rendo vou voltar para o Faroeste mas de uma forma diferente uma forma que eu queira monetizar que eu tenho que aproveitar esse canal ele parou de vender ele parou de ter visualizações perdeu mil inscritos nos últimos 365 dias ficaram parados foi parado um ano para não dizer que foi parado um ano há seis meses atrás eu coloquei negócio de comida mas de Faroeste comparado um ano perdi mil inscritos não tinha que ter aproveitado isso mas mas deu tempo sendo assim eu tenho certeza que até março eu monetizo esse canal como eu falei com vocês o YouTube não vai barrelar mais porque o conteúdo original a edição é perfeita está dando uma qualidade muito boa para os vídeos porque o YouTube ele gosta de qualidade lembre sempre plataforma de vídeo que é vídeo vídeos bons de qualidade agrega valor porque eu estou trazendo informação eu já tenho um público aqui eu consegui reativar esse público quando ele está fazendo assim na curva lá nas estatísticas o YouTube está prestando atenção está distribuindo mais a distribuição está aumentando muito é a certeza de que dá para recuperar algum canal usando os critérios certos eu dessa vez acertei os critérios e eu vou tentar tentar deixar aqui para vocês o vídeo onde eu mostro quando eu levei o strike nesse canal e aqui o Thubcast amanhã estreia do YouTube o meu curso que inclusive ensina a fazer canais que você não vai monetizar pelo YouTube vai monetizar de outras formas e se você ficou comigo até agora muito obrigado aguardo você no próximo vídeo vídeo